Fala meu povo, como vocês estão? Eu vim aqui pra comentar com vocês rapidamente como eu passei na OAB porque eu recebi alguns comentários num vídeo de um livro que eu fiz, o pessoal ficou interessado e eu resolvi contar para vocês o meu segredinho. Brincadeira, não tem segredo. É o tradicional estudar. Chega de blá blá blá, vamos falar sério? Então, eu me formei no meio de 2020, porém, todavia, entretanto, estávamos com pandemia em seu auge. Então, a minha formatura, colação de grau, na verdade, minha formatura eu ainda não tive, se tudo der certo, espero que dê, pandemia nos permita, será este mês, mas eu tive colação de grau e TCC, tudo online, bem chato, bem triste, porque a gente se forma, foram cinco anos dedicados à faculdade e eu queria ter tido um momento especial, mas não rolou. Seguindo para o assunto em questão, que é a prova da OAB, como que eu fiz, como que eu estabeleci para que eu conseguisse vencer este obstáculo, que é, assim, para quem estuda direito, é aquele tabu, né? A prova da OAB, meu Deus do céu, um bicho de sete cabeças e ela realmente é uma prova bem complicada. Qual foi o meu segredo? Estudar. Parece óbvio, mas tem que partir deste princípio. Então, assim, eu comprei, achei melhor gastar um dinheirinho, parcelei e comprei cursinho para a primeira e para a segunda fase. Apesar de eu ter acesso a materiais na internet, ter acesso a livros, eu achei que isso seria melhor para mim, porque quando você paga um cursinho, ele tem um cronograma do que você tem que estudar, tem os vídeos, atividades, então, assim, para mim foi muito melhor do que se eu tivesse tentado sozinha, porque eu acho que sozinha eu não teria conseguido. Então, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês que estão aí na luta, contrate um cursinho. Qual cursinho, Lohane? Aí eu falo, sinto te informar, mas existem milhares e você precisa se adaptar com algum deles. O que eu sugiro? Vai lá no Google, no YouTube, onde vocês estão me assistindo, procura cursinho X, cursinho Y, tem várias aulas que eles dão experimentais. Vocês podem assistir e ver se vocês se identificam com o professor, com o método de ensino e fazer esse comparativo. Inclusive, eu, quando estava fazendo aula, apesar de estar matriculada no cursinho X, eu gostava de assistir as revisões do cursinho Y, porque alguns assuntos no cursinho X eram pouco abordados, ou às vezes nem eram, e no cursinho Y, eles abordavam de outra forma que às vezes eu entendia melhor e gravava. Então, eu gostava de fazer isso. Eu assistia sempre as revisões pré-prova, que todo cursinho faz gratuitamente no YouTube para você assistir, do cursinho concorrente. E deu bom, principalmente na segunda fase. Por quê? Principalmente na segunda fase. O cursinho que eu estava fazendo, alguns assuntos que caíram na minha prova, eles não abordaram, não foi falado, não foi tocado durante a aula. E eu tinha assistido a revisão de um outro cursinho concorrente, da qual eles falaram do assunto, na revisão. E eu fiquei com aquilo mais fresco na cabeça, então assim, me deu uma luz na hora. Seguindo o rumo. Estabelece uma rotina, uma rotina de estudo. Você prefere estudar de manhã? Você prefere estudar tarde, à noite? Qual a sua disponibilidade? No meu caso, eu tinha disponibilidade de horário e eu gostava de estudar pela manhã. Então assim, tarde e noite, para mim era noite principalmente. Uou, odeio estudar à noite. Se for para eu sentar e estudar, não tiver presencial no lugar, para mim não funciona. Todo mundo em casa, aquela bagunça, esquece. Para melhorar a minha situação, eu estava grávida em 2021. Eu passei o ano grávida, né? Eu fui tendo em setembro, mas assim, poucos meses antes de eu ganhar o neném, eu fiz a segunda fase. E aí eu fui fazer a segunda fase da OAB explodindo, com aquela barrigona. Foi bem difícil, porque a carteira é minúscula. E aí eu tinha um puta de um barrigão com um vadimekon enorme, e que não cabia eu, não cabia o vadimekon. Eu tinha vontade de fazer xixi a cada cinco minutos e não dava tempo. Então eu tive que segurar o xixi durante a prova. Foi bem difícil, eu saí de lá quase fazendo xixi na calça. Não sei se eu posso falar isso no YouTube. Devo poder, né? Mas tudo bem. E saí de lá apertadíssima, correndo para o banheiro. Mas deu tudo certo no final. Ok, vamos falar de vadimekon. Eu comprei um vadimekon para fazer a prova. Recomendação, inclusive, do meu cursinho. Às vezes, cada cursinho tem o seu próprio vadimekon. E eu fiz essas marcações. Eu comprei essas etiquetas aqui. Eu vou deixar o link para vocês. Nessas etiquetas, facilita você correr pelo vadimekon. Então, eu preciso achar a parte da Constituição, parte do Código Civil. Isso serve para qualquer matéria que você vá fazer na segunda fase. Eu fiz em civil. Graças a Deus, fui bem feliz na minha escolha. E deu super certo. O cursinho, eles dão essa marcação aqui de cima. Eles passam tudo isso para a gente. Isso aqui, para a segunda fase, é o pulo do gato. Na hora, lá, na hora, você nem vai usar isso. Só que durante as aulas, a gente usa tanto. Usa tanto, usa tanto o código. Faça as peças usando o código. Porque você vai memorizar aonde está cada coisa. Na hora que eu li a minha prova, da segunda fase, caiu uma apelação. Na hora que eu li a minha prova, eu sabia já aonde eu tinha que ir para achar os artigos que eu precisava. Tive dificuldade só no mérito. Porque eu deu um bafafá. O meu VADMECON não tinha a legislação que caiu na prova. Apesar de ser um VADMECON do cursinho, do ano específico. Eu fui só com o VADMECON geral. E falaram que eu tinha que ter levado um geral e um específico da minha área. Não foi o que eu fiz. Mas eu, na época, achei que era coisa de cursinho. Que eles estavam querendo me vender um VADMECON West. Eu quase rodei por causa disso. Então, assim, cuidado, tá? Leva um VADMECON. Se você tiver um dinheiro sobrando e puder levar um VADMECON especial da sua área, leve também. Porque eu sofri com o geral. E se eu não tivesse ido tão bem nas questões e no restante da prova, porque o mérito vale bastante. É mentira, tá? Eles ficam falando, vale 0,30. Mentira, vale bastante. Eu teria me ferrado. Mas não foi o caso. Graças a Deus, eu consegui muito bem. Nas questões e me salvei. Mas, então, voltando ao assunto. Essas marcações você usa muito no dia a dia, dentro do cursinho. Então, faça os simulados usando o VADMECON, usando essas marcações. Na hora que você chegar lá na prova, você vai bater o olho na sua questão. Eu profetizo. Você vai bater o olho lá na sua questão e você vai falar, Eu sei onde está. E nem vou precisar me guiar com etiqueta, com nada. Vou abrir lá e pá, vai estar lá a resposta. Vai por mim. Vai dar certo. Então, basicamente, consiste nisso. Contrate um cursinho, do qual você mais se afeiçoou. Procura aí no YouTube e escolhe. Segundo, compre um material atualizado e um VADMECON atualizado. Se você puder levar dois, mas não dois, generalista. Leve um VADMECON generalista e um específico da área que você escolheu para a segunda fase. Terceiro, estabeleça uma rotina de estudo. Estude, não tem segredo. Então, eu assistia a aula e anotava. Assistia a aula e anotava. Assistia a aula e anotava. E aí, parava no final do dia, relia as minhas anotações e fui fazendo assim. Fiz pouquíssimos simulados, pouquíssimos. Os que eu fiz, graças a Deus, eu tinha ido bem. Acertado alguns pontos. E isso já me passava uma certa tranquilidade. Eu espero que vocês consigam achar um equilíbrio em questão de estudo. Não tem um segredo, tipo, ai, você tem que estudar cinco horas por dia. Pra mim, eu segui o cronograma que o meu cursinho me colocou. Fiz as atividades que o cursinho me disponibilizou. E fui muito feliz, graças a Deus. Deu tudo certo. Não foi fácil. Sentei bastante horas, apesar de tudo, pra estudar. Fiz várias revisões. Então, assim, quando chegava perto, na última semana, para a prova, eu estudava muito. Várias revisões do YouTube. Relia todas as minhas anotações do meu caderno. Fazia todas as atividades que o cursinho propunha. E vai na fé que vai dar certo, tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima. E, ó, desculpa se teve algum barulhinho, mas o filho de pandemia está aqui. Foi fazer a prova comigo e está gravando o vídeo da prova comigo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí